Salve a todos, salve a todos que me seguem de forma direta e de forma indireta e hoje eu quero mostrar para vocês pessoal o que faz com que mede os métodos de água nas casas das pessoas que consumem água que são de fato cliente da empresa que fornece água para a população, fica no vídeo leva você para conhecer um pouco desse relógio que é chamado que tem um nome por hidrômetro que as pessoas como chamam como relógio e é o que faz com que mede os métodos que as pessoas consumam nas suas casas bom fica no vídeo e segue nós para mais conteúdos então pessoal esse aqui ele é o hidrômetro é o relógio que mede água são ele que conta os métodos que a população o cliente a respisa ou de outra empresa é que que fornece que faz o abastecimento de água que tem um sistema né faz com que mede e fatura o talão em cima do que foi consumido né vamos ver aqui pessoal aqui ele é um hidrômetro novo é se você pode ver aqui ó tem quatro números esses quatro números os primeiros quatro números são pretos tá zero 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 é isso aqui são os metros aqui são esses dois números vermelhos aqui aqui já vem de fábrica dessa forma aqui não conta ou conta quando chegar a 100 a mil mil litros vem um metro para cá porque mil litros um metro de água mil litros um metro de água é um metro quadrado de água tá bom o que acontece quando a gente instala ele nas residências na residência como é que a gente detecta ele como é que a gente tem um número e cada hidrômetro esse aqui tem um número esse aqui esse número aqui ó a 22 fa 02 26 779 ou seja esse hidrômetro ele foi ele foi fabricado no ano 2022 ó a 22 e esse número aqui esse número aqui ele tem aqui também ó ele tem esse esse número aqui também então é por esse número é por esse número que a gente sabe onde é que ele tá na hora de tirar a leitura na hora de gente plantar um fazer um corte tá bom e na hora de entregar o talão se a gente tiver dúvida só consultar esse código aqui aqui ou aqui sabemos que qual é a residência que ele tá certo aqui pessoal uma coisa mais interessante aqui ó que eu não mostrei para vocês tem uma seta tem uma setinha aqui ó tem uma seta essa seta quando o hidrômetro for instalado tem que ficar direcionado para residência quando fica direcionado para residência ele vai contar de forma crescente esses números aqui ó esses números vai contar de forma crescente tá se você colocar ele esse hidrômetro com essa seta virada para rua ele não vai contar ele não vai contar tá bom porque porque ele não tá contando porque ele tá invertido certo e se ele tiver já outros números aqui digamos se ele tiver até 10 metros se você colocar invertido ele vai decrescer ele vai diminuir não vai aumentar os os metros porque porque quando você implanta um hidrômetro desse a tendência de crescer você gasta hoje amanhã e vai crescendo os números que você dos metros que você tá gastando não diminuindo deixa eu ver bem aqui também ó bem aqui aqui é um diâmetro de 25 milímetros 25 milímetros aí vai uma conexão aqui PVC e dentro dessa outra conexão de 25 vai para uma redução de 25 para 20 milímetros né que é o diâmetro que nós trabalhamos com hidrômetro com hidrômetro então vai essa conexão vai aqui essa conexão vai aqui essa conexão vai aqui não vai dar para mim porque eu tô só com a mão só né e essa daqui é a redução que aqui nessa parte exterior nessa parte exterior ela tem um diâmetro de 25 milímetros que vai aqui dentro e aqui aqui nessa parte externa essa parte interior tem um diâmetro de 20 milímetros que é onde vai o cano o tubo de 20 milímetros que esta aqui é a parte que nós trabalhamos que nós trabalhamos em ramal tá bom em ramal para as residências de 20 milímetros de 20 milímetros certo então esse aqui é o medidor e aí gente este era o vídeo de hoje né as pessoas falam muito desse bichinho mas esse bichinho ele tá doido ele ele tá contando muito pessoal esse esse relógio de hoje ele trabalha conforme o consumo do consumidor certo conforme o gasto do consumidor com certeza vai passar aqui e essa cataraquinha vai rodar esses ponteiros vai rodar aí as pessoas a mais o quanto o vento não tem água realmente o vento ele conta não muito mas conta sim viu mas realmente o que nós vê hoje em dia aqui quem trabalha e não eu mas os outros demais o que a gente vê os questionamentos dos clientes é que o relógio está doido relógio legível eles querem que troquem porque diz que está doido ou seja é gasto gasta e não assuma que gasta aí bota a culpa no relógio tá bom porque é o seguinte para você pagar taxa mínima você tem que gastar no mínimo no máximo 10 metros de água você pagar taxa mínima taxa mínima hoje está 40 reais 62 centavos acima de acima de de 10 metros aí o bicho pega viu porque vai sempre multiplicando multiplicando quando multiplica aí vai multiplicar e mais a taxa tá bom aí o pessoal não entende e disse que o relógio está doido não é o relógio está doido é o consumo que é grande tá eu peço a todos aqueles que faz parte faz parte da faz parte da do cliente do do quadro da gespisa qual recebe fornecimento de água que tenha cuidado ao lavar roupa lavar um prato tomar um banho que seja mais habilidosos viu para que não constrangam nem a gente e nem vocês quando a gente recebeu quando recebeu o talão no final do mês tá bom porque a empresa minha filha pesa que é lucro né mas é isso aí espero que todo esteja bem e esse é o vídeo beleza valeu